Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Durante esse período todo de pandemia que vivemos, perdemos muita gente querida, eu estive bastante longe das corridas de rua, desanimado até, e não houveram muitas provas de corrida de rua que me motivassem a retomar os vídeos do canal. Porém, agora que já estamos com grande parte da população vacinada e aptas a conviver melhor em sociedade, as atividades estão voltando ao normal e o SESC, que é um grande parceiro e organizador de provas de corrida de rua, incentivador do esporte e do bem viver, está novamente com provas, organizando provas de corrida de rua aqui na cidade de Passo Fundo e na região toda, no Rio Grande do Sul e Brasil, enfim. O SESC é um grande parceiro de todos os atletas da modalidade de corrida de rua e hoje estamos aqui para prestar uma homenagem a esta entidade que está trazendo algumas provas, alguns eventos novamente neste ano de 2022, novamente para que a gente possa praticar nosso esporte tão querido. Nossos brindes que fazem parte do calendário de corridas do SESC Passo Fundo neste ano de 2002. Nosso parceiro, Corre Professor, está recebendo do SESC o nosso brindezinho em foco muito obrigado, no nosso calendário das corridas 2022. Muito obrigado, e agora Passo Fundo tem mais corridas importantes, a gente retoma com um ritmo gostoso de participar das provas, resenhas, com a organização do SESC, que é muito boa sempre, né? E a nossa satisfação em poder estar proporcionando aos corredores, às assessorias e todo o público em geral, né? essa alegria que é as corridas. É isso aí, vamos voltar a registrar a corrida de todo mundo. Um abraço, corre o professor, corre o professor e SESC.